Se existe algo que o cinema faz há décadas, é colocar minhoca na nossa cabeça. Usarem simbologias e detalhes dos filmes que abrem margem pra interpretações. E é a partir dessas interpretações malucas que surgem as mais maravilhosas teorias de fãs sobre os filmes. Eu amei completamente desenvolver esse roteiro aqui, porque, gente, relembrar as teorias que eu vou trazer aqui pra vocês foi demais. A do Willy Wonka ter matado as crianças, ela é muito boa. A da Coraline nunca ter saído do outro mundo, também, faz muito sentido. A da Mary Poppins... Olha, gente, Mary Poppins. Vocês pedem tanto pra eu trazer o filme da Mary Poppins aqui, eu vou trazer os filmes da Mary Poppins. Mas assim, até teoria da Mary Poppins entrou aqui no balaio e eu amo. Disseram que ela e o It, a coisa, é a mesma pessoa, é o mesmo ser. Fala sério. Então, assim, acho que não precisa de maiores detalhes, maiores aberturas esse vídeo. Se ajeita aí, bora fritar o coco pensando nas teorias mais interessantes de todos os tempos, segundo eu, tá? Na minha concepção... É sempre assim. Esses top listas, é tudo segundo eu, segundo a minha opinião. Minha opinião... Criado por fãs. Bora. Lembrando sempre que nenhuma das teorias citadas a seguir, ela é oficial, tá? Teoria é teoria, né? A gente assistindo, doido, assiste tanto que tem hora que só o filme não basta mais pra gente. A gente precisa entender que estão tentando mandar uma mensagem por trás do filme, né? É meio loucura isso. Mas muitas delas fazem até um pouco de sentido, tá? Bora lá. O Mágico de Oz, a Glinda armou tudo pra que ela se tornasse a bruxa mais poderosa em Oz? Pois é, essa é uma das minhas teorias preferidas. Eu pensei em deixá-la por último, mas aí por último eu deixei a outra que também é de um desses filmes dos anos 70, que todo mundo gosta, fala de chocolate... E essa vai ser a última, tá? Vocês já descobriram qual que é, né? Mas essa da Glinda, ela é muito boa porque ela até faz algum sentido, de fato, quando a gente analisa. E a teoria fala o seguinte, que a Glinda fez com que a casa da Dorothy caísse em cima da bruxa amada Oeste, né? Da irmã da bruxa amada Oeste. A casa não caiu sem querer ali em cima. Ela caiu, de fato, porque a Glinda foi quem fez ela cair. Tanto que, assim que a casa cai, a Glinda aparece. Mas quando a gente entende as histórias de Oz, a gente descobre que Oz é muito grande. E que a Glinda, ela não é unipresente. Ela não tá em todos os lugares, ela não tá sabendo de tudo a todo tempo. Então como é que pode a casa cair e imediatamente a Glinda aparecer pra recepcionar e já falar que ela matou a bruxa má do Leste? Então só aí já fica aquela desconfiança. Já vem... Eeeh, Glinda! Glinda, Glinda, esquisita! Em seguida temos os sapatos de rubi que ela própria tirou do pé da bruxa amada Oeste e colocou nos pés da Dorothy. Quem deu os sapatos pra Dorothy foi a Glinda, né? Não foi a bruxa amada Oeste. O grande lance desses sapatos é que quando eles estão nos pés da pessoa, a pessoa tem que querer, se a pessoa estiver viva, ela tem que querer dá-los pra outra pessoa. Senão, ninguém é capaz de tirá-los dos pés. Tanto que tem um momento do filme que a bruxa má do Oeste, ela vai tentar tirar os sapatos dos pés da Dorothy e dá ruim, né? Ela é meio que atingida, dá um efeito rebote ali. Ou seja, a Dorothy tem que realmente querer dar os sapatos pra ela ou estar morta. A Glinda sabia do poder dos sapatos e sabia que a bruxa má do Oeste com estes sapatos poderia ser um grande empecilho pra ela. Isso porque a Glinda, gente, o que acontece com essa teoria? Fala que a Glinda, ela não quer sujar as mãos. Ela não quer que pareça que foi ela que fez nada. Então, ó, não tô sabendo de nada. As coisas... Gente, as coisas estão só acontecendo. E que coisa? Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo indo embora. E só eu, de bruxa poderosa, estou ficando aqui pra governar Oz por inteiro? Meu amor, eu sou a três, dá licença, né? E não só o Sul, ela é a bruxa boa do Sul ou ela é a bruxa boa do Norte? Acho que ela é a bruxa boa do Sul, né, a Glinda, se eu não me engano. Comenta aí que vocês são ratos dos mágicos de Oz, né, gente? Eu não posso falar... Eu não posso ter um equívoco que o pessoal vem soltar um textão desse e tá aqui me corrigindo. Eu adoro, porque eu aprendo também, né? A humildade não precisa nem falar. E é aí que a Glinda manda a Dorothy ir procurar o mágico de Oz pra poder voltar pra casa. Tinha sentido? Não, porque no final a gente descobre que a Dorothy sempre teve os poderes de voltar pra casa. Por quê? O sapato dava o poder pra ela de voltar pra casa. E a desculpa da Glinda pra não ter falado lá naquele começo é que a Dorothy não acreditaria. Ah, é claro. Seria muito difícil pra ela acreditar nesses sapatos mágicos. Já que ela acabou de ver uma bruxa sair e voltar de uma bola de fogo. Ela viu a casa dela ser arrancada do Kansas e jogada no meio de Oz. Ela viu uma fada, uma fada não, né? Uma bruxa com jeito de fada. Sair de dentro de uma bolha. Ah, é óbvio. Se a Glinda falar pra ela, ó, esse sapato é mágico e te leva pra casa, ela não vai acreditar. Imunda, nozenta, asquerosa, podre. Conta outra, Glinda. Uma safada. Chegando lá pra falar com o Oz, aí essa aqui também não dá pra negar que tem maracutaia aqui no meio. O Oz já conhece a Dorothy, já conhece o pessoal que tá com ela, né? A trupe. E já conhece os desejos deles. Eles já sabem o que eles desejam. Como que o Oz sabe tudo isso se ele não é mágico nada? Se a gente descobre que ele não é mágico? Quem contou pra ele? Fofoqueira! A teoria propõe que a Glinda esteve observando a caminhada da Dorothy desde que ela saiu. Achando super divertido a menina correr perigo quando a bruxa má apareceu, tentou botar fogo nela. Porque ela não fez nada. Desumano! Tanto que quando a Dorothy cai no campo de papoulas, quem liberta ela? A Glinda. Porque ela fala, ê menina, vai logo. Tá atrapalhando a missão. Como que a Glinda liberta ela? Porque a Glinda tava de olho nela o tempo todo. Então quem foi que contou pro mágico o que a Dorothy queria? A Glinda. Mas como eu disse, pra Glinda saber o que cada um queria, é porque ela tava observando todos eles o tempo todo. Aí o que que ela falou, né? A teoria fala. O que que ela falou pro Oz? Manda a menina ir pegar a vassoura da bruxa má do oeste. Por quê? Ela só vai voltar de lá. Se ela voltar, ela só vai voltar se ela tiver matado a bruxa. Isso é certeza. E é exatamente o que o mágico faz. Sem sentido nenhum. Ele pede pra ela ir pegar a vassoura da bruxa. Traga-me a vassoura da bruxa do oeste. Mas, 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 para isso, teremos que matá-la primeiro. Óbvio, né? Ela mata a bruxa, volta com a vassoura. O mágico fica felicíssimo. Mas como que ele vai mandar a menina de volta pro Kansas? Aí a Glinda deve ter apitado, né? Por que que você não vai com ela de balão? Inclusive vai ver como é que tá sua família, suas coisas. Com isso, tá? Quando ele vai embora de balão, depois a Glinda faz. Porque se a Glinda falar pro mágico, você não precisa dar um jeito de levar. Olha como a Glinda é, gente. Isso aqui acabou de cair a minha ficha aqui. Se ela sabia que a Dorothy tinha o sapato de rubi pra voltar, ela poderia falar pro mágico. Não se preocupa. Quando ela chegar aqui, fala pra ela que é só ela bater o sapato de rubi que ela volta pro Kansas. Já que tá na cara que foi ela que contou tudo pro Oz, né? Tudo que tava acontecendo. Só que ela não fala isso pra ele. Por quê? Porque ela quer que ele saia vazado também. Então ela deve ter buzinado na cabeça dele. Vai lá você. Ela pensou, né? Se a Dorothy for com o Oz, ela vai. Se ela não for, ela vai com o sapato. De um jeito ou de outro, essa menina sai daqui. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui. A Dorothy foi embora e adivinha quem tá governando o Oz? A Glinda. É a única bruxa maravilhosa lá em Oz. Ou seja, tudo foi um plano da Glinda. Essa é a teoria. E pior é que ela é boa, né, gente? Comenta aí de 0 a 10 quanto vocês dão na teoria de que a Glinda é a grande vilã do mágico de Oz. Quero saber. A segunda teoria, ela é um pouco mais macabra e ela também tem vídeo no canal. Inclusive, a teoria de Oz tem um vídeo maior no canal, tá, gente? E muito legal porque eu coloco imagens da inteligência artificial pra exemplificar os acontecimentos, se vocês quiserem. Depois eu vou deixar tudo no card final. Essa também tá aqui no canal. É um vídeo mais antigo meu, onde eu falo de Alice no País das Maravilhas e a teoria de que, na verdade, tudo aquilo estava acontecendo dentro da cabeça da Alice, claro. Mas por que a Alice estava louca, internada em um hospício? Bom, a teoria, ela traz, na verdade, não a história, mas alguns acontecimentos. E o que esses acontecimentos significam no mundo real. Por exemplo, a sensação dela de crescer e diminuir, de estar gigante e pequena e tamanho normal e gigante e pequena, na verdade, se daria pelo fato dela tomar remédios fortíssimos. Principalmente pra poder dormir. E aí, antes dela pegar no sono, quando ela tá ali, de olhinho fechado, ela tinha a sensação de que o corpo dela estava gigante. E depois de que o corpo dela estava pequeno, depois que estava muito pequenininho, depois que estava gigante de novo. Todas essas sensações geradas pelo remédio pra dormir. Depois, eles colocam que a Rainha de Copas seria a representação da diretora do hospício, a qual fazia o que queria com todos os pacientes. Inclusive, mandar cortar as cabeças, que seria uma alegoria a mais pra deixá-los de castigo, quando eles não faziam o que ela mandava. A toca do coelho seria, no caso, uma janela que a pequena Alice teria no seu quarto. E que mostrava pra ela a vista do jardim. E dali de dentro do seu quarto, ela imaginava todas as coisas maravilhosas que ela poderia viver. Se ela pudesse adentrar essa janela e fugir. Essa seria a toca do coelho. Os irmãos Tweedle seriam pacientes dessa clínica, os quais ela interagia quando ela podia sair do quarto e ficar numa área comum, né? Numa área onde ficassem todos eles. Irmãos esses que, provavelmente, estariam sempre em contato com ela, contando histórias mirabolantes de coisas que eles diziam saber ou conhecer, mas, na real, não sabiam. Agora, a mais tensa de todas, inclusive, vou colocar aqui que isso pode ser gatilho pra algumas pessoas, Então, se você tiver gatilho a respeito de qualquer tipo de abuso, dá uns pulinhos aí pra frente. Vê aí o momento em que vai aparecer o título do novo filme, que eu vou estar falando as teorias, pra você pular essa parte. Porque ela é um pouco tensa e fala que o gato sorridente, né? O Sherrish, eu nunca sei falar... É, Shazire? Eu nunca sei falar direito o nome desse gato. Tshire. Ele, na verdade, seria a representação de um enfermeiro que abusava da Alice sexualmente, de noite. E o que acontece é que, assim como o gato desaparece e ela consegue ver apenas o sorriso dele, que depois se torna lua, Como ela era abusada sexualmente à noite, ela pouco conseguia ver o rosto do enfermeiro, apenas o sorriso dele de prazer enquanto ele fazia aquilo. E aí, tipo, essa seria a representação do gato. Super tensa, super horrorosa, né? Deus me livre. Mas tá aí a teoria de Alice no País das Maravilhas. Depois disso, temos a teoria do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, e a farsa do pouso do homem na Lua. Pois é, tem muita gente que teoriza que o homem, na verdade, nunca foi pra Lua, né? Que, na verdade, aquilo foi forjado pelos Estados Unidos, pra que eles não perdessem a corrida espacial que tava entre eles e a Rússia, né? E, segundo dizem, a Rússia tava realmente muito, muito perto de conseguir concluir a viagem do homem à Lua. E aí, no desespero, os Estados Unidos teriam feito a maior operação mais secreta do mundo, nos estúdios ali, montaram um estúdio na Era 51, para que acontecesse o pouso da Lua. E teriam chamado Stanley Kubrick, que era um dos cineastas mais fodas na época, assim, um dos mais geniais, pra dirigir toda essa cena, pra que ela ficasse completamente verossímil. E o que acontece é que, anos depois, com culpa na consciência, o Stanley Kubrick tentou denunciar, ou tentou dizer ao mundo, que foi uma farsa, através do filme O Iluminado. Por quê? Porque O Iluminado, na verdade, ele foi baseado num livro, de mesmo nome, do autor, né? Do gênio da literatura do terror. E essas pequenas alterações que o Kubrick fez, referente ao livro, né? Para a adaptação cinematográfica, foi que levantaram essas suspeitas. Vamos a elas. A primeira, e a mais chamativa de todas, é a escolha peculiar do suéter do pequeno Dany, que tem ali o desenho de um foguete, escrito embaixo, Apolo 11. Por quê, Kubrick? Por que um suéter com um foguete, escrito Apolo 11? Agora, olha só. O garotinho Dany, ele se perde ali nos corredores, e ele acaba entrando, por um acaso, em um quarto. O que acontece é que, no livro, esse quarto, ele é bastante simbólico. Porém, trata-se do número 217. No filme, o Kubrick alterou para o número 237, e ninguém entendeu o porquê, porque, tipo, é só um número. Porém, os teóricos interpretaram que isso seria uma referência à distância entre a Terra e a Lua, que seria de aproximadamente 237 mil milhas. Isso é o que dizem. E aí, por isso que ele colocou o número do quarto de 237. Fora que 2001, Uma Odisseia no Espaço, o filme do Kubrick também, exibe um nível de detalhe técnico extremamente incrível. E teriam sido os estúdios de 2001, Uma Odisseia no Espaço, os estúdios utilizados para recriarem o tal pouso do Homem na Lua. Porque o pouso do Homem na Lua foi em 69, enquanto produção, né, de Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi, se eu não me engano, em 67 e 68. Porque o filme foi lançado em 68. Então, o pessoal fala que, sim, poderia ter sido os estúdios de 2001, Uma Odisseia no Espaço, usados para recriar esse pouso. Além de que, eu sei que teve muita gente que falou sobre a bandeira, né, lá na Lua não tem vento, então como que a bandeira tá mexendo, mas aí já foi dito que, na verdade, existia uma pequena haste na horizontal para poder segurar a bandeira se mexendo. Aí falaram sobre a sombra, que podia estar para o lado errado, enfim, várias coisinhas que o pessoal fala. E tem até um vídeo muito bom, que eu vou colocar aqui para vocês verem, que mostra eles descendo e um aparato de luz, assim, um canhão de luz caindo. E aí o pessoal fala que aquele era um dos takes falsos que foi descartado, porque aconteceu aquela falha técnica. E, tipo, parece muito real, assim, é uma coisa realmente bem surpreendente. E aí ficou a teoria, né, de que o homem, na verdade, não foi para a Lua, que aquilo tudo foi dirigido pelo Stanley Kubrick, que depois, quando lançou o Iluminado, tentou contar para o mundo que tudo era uma mentira. O que é que você acha? Você acha que pode ser? Porque nossa penúltima teoria seria de Coraline, e nessa os teóricos falam que, na verdade, a Coraline nunca teria saído do outro mundo. Por um motivo bem simples. Toda vez que a Coraline vai entrar no outro mundo, né, vai lá, enfim, interagir com a outra mãe, o outro pai, etc., ela usa o túnel, certo? Então ela passa pelo túnel, chega lá, encontra a outra mãe, lá é sempre de noite, etc. e tals. Só que para voltar para casa, ela não utiliza o túnel para voltar. Ela deita no quarto dela, lá no outro mundo, e acorda no quarto dela, aqui nesse mundo. Na outra noite, ela usa o túnel para entrar de novo. E na outra noite, de novo. Então, ela desce várias camadas, através do que os teóricos chamam da garganta, né, aquilo seria a garganta do monstro, que é o Palácio Corderosa, né, que eles também teorizam que o Palácio Corderosa em si é um monstro, né, a casa em si. Então, cada vez que ela usa o túnel para descer, ela se afunda mais no outro plano, no outro mundo, mais e mais. Ou seja, para ela, de fato, conseguir sair de lá, ela teria que passar por esse túnel o número de vezes que ela passou para entrar. Entenderam? Porque para sair, ela passa apenas uma vez, e não várias, como ela passou para entrar. E aí, a gente vê, né, essa única uma vez que ela saiu, né, no final, quando a câmera se afasta no jardim ali, que eles estão cuidando do jardim. O jardim tem o rosto, né, tem a cara da bela dama, da outra mãe. Com isso, a teoria é de que a Coraline nunca saiu do outro mundo. E que ela teria que subir aquele túnel mais algumas vezes. O que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Comenta aí, que eu sei que tem um povo que é especialista em Coraline, né, é babado. E por último, a última teoria, uma das minhas preferidas, a de que o Willy Wonka teria matado todas as crianças dentro da fábrica de chocolates. Na verdade, assim, não só matado, mas ele teria planejado a morte de cada uma delas. Não foi uma coisa acidental que aconteceu de momento, porque, ai meu Deus, estamos descontrolados aqui dentro. E os motivos para se acreditar nisso são muito bons. Claro, a maioria deles baseado na obra cinematográfica, e não no livro do Roald Dahl, né. Bom, o primeiro detalhe, muito interessante, é que o Willy Wonka sabia exatamente até que data todos os bilhetes dourados teriam sido encontrados. Isso porque no bilhete dourado, tá a data em que todos eles deveriam se encontrar na frente da fábrica pra entrar. Mas a pergunta é, se os bilhetes são sortidos, qual a garantia que o Willy Wonka tinha de que nenhuma das barras de chocolate se perderia no mundo? Ou que essa barra seria, de fato, aberta até a data limite? Hum... Isso porque ele sabia exatamente quem ia encontrar e quando ia encontrar. E essa teoria se prova porque o assistente dele, que no final nós descobrimos que não é o Arthur Slugworth, está perto da criança que recebe o bilhete dourado sempre que ele é encontrado. Então as crianças não encontram o bilhete dourado todas uma perto da outra, todas uma em seguida da outra. Não, a Veruca quando encontra, ele inexplicavelmente tá dentro da fábrica do pai dela. A Violet quando encontra, ele inexplicavelmente tá lá na concessionária do pai da Violet. O Mike TV quando encontra, ele inexplicavelmente tá dentro da casa do Mike TV. Ou o Augustus Gloop quando encontra, ele inexplicavelmente tá lá na Alemanha. E quando o Charlie encontra, ele inexplicavelmente sai de dentro de um túnel. Ou seja, ele sabia quem e quando encontrariam os bilhetes dourados. Outro fato que chama a atenção é que quando as crianças chegam na fábrica pra entrar, ele pede que as crianças assinem um termo, se responsabilizando pelo que acontecia lá dentro. Claro que não tá certo, né? Crianças menores de idade. Mas se elas estão acompanhadas de um adulto, então elas podem sim assinar. Eu já assinei coisinhas, claro, acompanhado da minha mãe, né? E a minha mãe liberou, falou assim, não, pode assinar e tal. Eu assinei e deu tudo certo, né? Graças a Deus não foi nada pra entrar numa fábrica de chocolates. Mas ele faz com que as crianças assinem e não o pai das crianças. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui não vai ser com os pais, vai ser com as crianças. Exceto o da Veruca, né? Que ela cai lá no triturador de lixo e o pai dela se joga em seguida. Mas ele se jogou porque ele quis, né? Então o dela foi um acidente, o dele não. Segundo ele, atenta as crianças, levando elas para suas maiores fraquezas. Então a Violet, por exemplo, tem a questão do chiclete dela. Adivinha em que sala que ela vai ficar louca? Na sala em que ele vai falar sobre um chiclete misterioso que ninguém comeu ainda no mundo. E a Violet, extremamente competitiva, vai ficar louca com aquilo. E sendo um chiclete ainda por cima, né? O chiclete refeição. O Augustus Gloop na sala chocolate, onde, meu Deus, não só você pode comer tudo o que você quiser, quando você pode também mergulhar nesse rio de chocolate e tentar beber todo esse rio de chocolate, que é o Augustus Flies, né? Ele cai meio sem querer, né? Mas o Mike TV e a tecnologia de conseguir se teletransportar. E a Veruca e os gansos que botam ovos de ouro. Que, obviamente, vai ficar louca porque não existem gansos que botam ovos de ouro no mundo real. E como ela gosta de tudo, o que ninguém tem, aí ela fica louca pra ter um ganso que bota ovos de ouro. Bom, temos o fato das músicas estarem feitas e compostas com o nome das crianças. Esquisitíssimo. Mas, por último, o melhor de todos é que, por exemplo, quando ele chama o barco pra eles irem pra segunda sala, dentro da Flástica Fábrica de Chocolates, se você reparar, o barco, ele não tem lugar pra dez convidados. Ele tem lugar pra oito convidados e o Willi Wonka. Ou seja, se nenhum deles tivesse caído na sala chocolate, aonde iriam duas das pessoas dos dez convidados? De pé? Ou seja, ele sabia que uma das crianças caía ali mesmo e não voltava. Vocês gostam dessa teoria? Gente, vai dando nota aí pras teorias, tá? Agora eu vou trazer uma que, na verdade, ela é um plus, né, na verdade. Essa seria a última, mas eu vou trazer a da Mary Poppins também. Eu já tinha falado, né, no começo que eu ia falar pra vocês. Mas ela é uma das mais bestas. Tipo, ai, gente, nem é, tá? Não tem como. Mas olha só. Bom, a teoria propõe que a Mary Poppins e o Pennywise são os mesmos seres. Hã? Bom, ambos desaparecem e voltam anos depois, né? Isso porque a Mary Poppins, ela volta não sei quantos mil anos depois pra cuidar das crianças, né? Em Mary Poppins, o retorno. E It, a coisa, ele hiberna durante 27 anos. Então ele ataca, some por alguns anos e volta depois, né? Só que o que acontece? Esse retorno da Mary Poppins, ele pode ser explicado por quê? Ela cuida de várias crianças. Ela não cuida só dos filhos dos Banks, né? Então, enquanto ela não tava cuidando deles, né? Durante esses anos, ela tava cuidando de outras crianças. Isso é claro, né? É óbvio, ela é uma babá. Então, só aí essa teoria já cai. Depois eles colocaram que existem dois Georges, né? Existe um George que a Mary Poppins cuida no retorno de Mary Poppins. E existe o George do barquinho do início de It à Coisa, né? E aí, essa similaridade de Georges foi uma forma da indústria falar pra gente, né? A indústria de Hollywood falar pra gente que a Mary Poppins e o Pennywise eram as mesmas pessoas. Então, olha só. Dois Georges, coitados. Em It à Coisa, o George perde o barco de papel dele, né? E quem devolve é o It. Só que ele arranca o braço do George e depois come o resto do corpo. Em Mary Poppins, o George perde uma pipa. E quem devolve a pipa pra ele? A Mary Poppins. Que também come o braço dele. Não, mentira. Que devolve a pipa e vai cuidar deles, gente. A Mary Poppins é do bem, pelo amor de Deus. Os dois conseguem ler os pensamentos das crianças. É, o It, na verdade, ele consegue ler os pensamentos de todo mundo. A Mary Poppins não fica muito claro se ela consegue ler os pensamentos das crianças, mas as intenções delas. Bom, e aí temos o simbolismo dos balões, né? Enquanto em It à Coisa, nós temos o simbolismo do balão vermelho, que acompanha o It e tal, que assusta todo mundo. Em Mary Poppins, o retorno, no final do filme, nós temos um show de balões, vários balões pra lá e pra cá e tal. Nenhum deles vermelho, porque são todas umas cores super fofas, né? Mas tá aí a similaridade dos balões. Gente, essa não faz o menor sentido, tá? Mesmo assim, bota aí, de 0 a 10, o que você acha dessa teoria. E coloquem de todas, ok? Eu amei trazer pra vocês. Tem várias outras teorias. Tem muitas teorias da Pixar, né? Tem a teoria de que o Zezé, quando desaparece, ele aparece lá na cidade dos monstros S.A. Porque tem um monstro que fala sobre um outro monstro, que solta raio, laser do olho, faz um monte de coisa que o Zezé faz. E aí, tipo, as pessoas teorizam que quando ele some, ele aparece lá. Então tem várias outras teorias. Então, se esse vídeo também for bem, e eu tô falando isso de todos os vídeos de lista, e todos eles estão indo bem. Então eu vou ter que começar a trazer a parte 2 de todos os vídeos. Mas se esse também for bem, eu trago a parte 2 dessas teorias muito loucas. Principalmente as da Pixar, que tem várias, né? A teoria Pixar é gigante e liga vários filmes. Não deixa de comentar, de engajar no vídeo. Eu amei trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó. Vidinhos bacanas. Principalmente esse que tá aqui embaixo, tá delicinha. Se não, ó, tem playlist, tem outros vídeos aqui. Maravilha, gente. Clica e vem se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.